Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Mês de junho chegou e com ele, a Festa Junina! Só que essa roupa que eu tô, não tá combinando muito com festa junina. Pera só um pouquinho. Agora sim, com roupa típica e tudo. Que saudade do Arraiá da Beatriz! Quando a Tia Tati era pequena, tinha Festa Junina lá na minha escola e eu gostava muito. Eu procurei umas fotos que eu tenho antiga e encontrei algumas fotos daquela época. Deu de vestidinho, pra compartilhar com vocês. A lua é chupindo, vem caindo a garoa. O céu é tão lindo, a noite é tão boa. São João, São João, acende a fogueira, meu coração. Eu pedi num oração ao querido São João, que me deixe o matrimônio. E aí, tempo bom, né? Alegria, todo mundo se divertindo. Papai e mamãe, tenho um convite pra vocês. O que vocês acham de procurar nas fotos antigas? Fotos de vocês quando criança pra compartilhar com os filhos de vocês. É um momento tão prazeroso relembrar, contar pra eles como que era, né? E aí, tem uma outra coisa que eu quero propor também. Já que estamos em época de quarentena, o que vocês acham da gente fazer uma festa junina em casa? A mamãe, a vovó, pode preparar um bolo de fubá, um bolo de chocolate, pipoquinha, chocolate quente. Todas as comidas típicas que vocês lembrarem e quiserem fazer. E aí, vocês podem fazer também, ó, bandeirinhas pra ficar mais bonita a sua festa aí em casa. Vou mostrar pra vocês como que a gente fez essas aqui. Os convites já foram feitos. Agora, a alegria e a diversão fica com vocês. Se vocês quiserem compartilhar com a gente toda a alegria e diversão da casa de vocês, tirem fotos, façam filmagens. Pode mandar lá pra escola ou, se quiser, colocar no comentário do vídeo. Beijo! Bora curtir? Solta o som aí, Sampone! Pula a fogueira, ia, 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 pula a fogueira, iô, iô, cuidado para não se queimar, olha que a fogueira já queimou o meu amor. Pula a fogueira, ia, ia, pula a fogueira, iô, iô, cuidado para não se queimar. Pula a fogueira, ia, 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 pula a fogueira, iô, iô, cuidado para não se queimar.